Saca só o estilo. Tô ligado, tô ligado. Primorosa tacada, vem cês lau! Agradecido, Antunes. Aí, vamos arrumar o boteco? Redondamente? Demorou. Se tem Skol, tem curtição. Se tem Skol, tem curtição. Aê! Traz uma porção de bolinho aí pra gente. Eu? Pô, que é o motobono, é? Skol. Tá na roda. Tá redondo. CBT não dirija.